Cara, eu sei que a gente Atravessando essa era do gelo A gente vai encontrar Famoso bioma Famoso bioma Lendário A gente pode seguir Que a gente acha ilha cogumela Ilha cogumela é a ilha mais rara que tem do Minecraft Não é chat Tem umas vacas Que você pega sopa nela Bota o barco aqui Pega sopa na vaca É Isso é macunha Mano, foca aqui em mim Para a gente não se perder Calma, cara Estou comendo Espera, cara Pior que tinha uma ilha Uma vila sensacional ali atrás Esquece aquela vila Vamos ir andando de barquinho Olha onde eu estou Aqui você já está bem na minha frente Espera aí O que era aquele bichinho? Ah, viado Cai na porra do gelo de novo Vai quebrando Vai quebrando até chegar num cano Não tem como quebrar, cara Porque eu estou Eu não tenho picareto Eu não tenho nada, velho Calma, calma, calma Calma, calma Ah, mano Está chato isso aqui já, velho Para aí de jogar essa porra Caralho Agora calma aí que eu vou te ajudar Que nojo, velho Vai tomar no cu, velho Que filho da puta que inventa isso, velho Vem pra água aqui, ó Vem pra cá Calma aí, cara Calma aí que eu não estou nem na água Aí, ó Nasci na água Aqui, 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 ó Aí, ó Aí eu consigo Cai na... Toma Calma, calma, calma Ó Ó Cara, eu imagino uma criancinha, mano Caindo numa merda dessa aqui, velho Piu, piu Mano Está me vendo aqui, ó Não posso da nenhuma, Gabi Eu estou vendo nada Tô parecendo que eu Que eu fumei maconha E estou indo num tobogã, mano Sobe, 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 vem, vem, vem Ai, consegui Valeu, Gabi Ah, podia ter usado a pá, é verdade Pá, é verdade Mas vem, vem, vem Hum, parece que isso pode ser uma ilha, hein Ó, é verdade Isso é uma ilha Isso é grande, hein É verdade, é verdade, é verdade É verdade Ó É uma ilha É uma ilha Caramba, mano Não acredito, velho E lá ali tem um outro Cara Cara Eu acho que aqui É a ilha perfeita, Gabi Ó, e aqui do lado Tem outro bioma, velho Tá Mas essa ilha Tem a posição ruim do sol, velho Essa ilha Não dá, não, Gabi Sai ele aqui O sol bate De lateral Nela, velho Isso é foda Aqui Ou longe Há seis meses Tô zoando Acho que é aqui, Gabi Vamos fazer aqui mesmo Só que o foda Vai ser essa Nossa, pior que realmente Vamos dar uma olhada Aqui antes de eu anunciar Que essa ali é oficial Deixa eu ver É, essa aqui Parece ser uma ilha Mais da hora mesmo E é uma ilha, tá Será, velho? Só que a coisa quebra Outro lugar ali Aquele pedacinho, né É Caramba Real É uma ilha É ou não é uma ilha, galera? S ou N? E do lado Eu acho que também Tem uma ilha também, mano É mesmo É mesmo Caramba, velho Do nada Achamos todas as ilhas do jogo Não, acho que essa não é uma ilha não Tem um osso aqui Cuidado Não vou morrer pra esse bicho de novo Caralho, ali é uma ilha Ali é uma ilha Aonde? Aqui? Aqui nesse lado? Nossa Caralho, será? Será, tropinha? Aventura já finalizou Nossa, aqui é trem É uma ilha E aqui não tem tanta árvore Nossa, aqui é perfeito Nossa, abóbora Vem com Halloween Tema de Halloween ainda Abóbora acesa e o caralho Ó, árvore de abóbora Aqui, ó Tema de Halloween Na ilha ovelha Ê, caralho Estouramos, porra Aí, ó Chupa minha ilha Porra, tem terra Olha lá Tema Halloween Ilha Island Halloween Porra Cara, dá pra fazer aqui Se nós quebrar o metade daquele bioma ali, mano Não Não, tá perfeito Olha o tamanho disso aqui Que negócio lindo, mano Isso aí é louco, mano Aqui é muito bonito Eu nunca vi nada tão bonito É mesmo, gato E é uma ilha mesmo, Pio Olha, abre o mapa É verdade É uma ilha mesmo É uma ilha mesmo Eu falei pelo mesmo Mas é uma ilha mesmo É uma ilha mesmo Terra Vista Terra Vista É aqui Terra Vista Terra Vista É aqui Terra Vista Terra Vista Lá, lá Cheio das abóbora Cara Cadê? O ADM tá aqui? Não, não sei, pô Aí Cara, depois de muitas horas Para de comer aí, cara Tô gravando aqui Estragando meu vídeo, meu É Depois de muitas horas A gente anda Não, sério Ó, vou mostrar pra vocês O tanto Que a gente andou Desde o início aqui A gente começou aqui E a gente andou Isso aqui tudo Sério Eu acho que foi papo De umas três horas Procurando só o bioma E a gente finalmente Encontramos a ilha perfeita Do castelo, mano Vai ser todo esse bioma aqui Vai ser o castelo E aí, dependendo aí A gente vai pegar os outros biomas E vai juntar Mas vamos focar nesse aqui primeiro Já que a gente quer fazer O maior castelo do de todos Eu e meu pedreiro Gabi aí E outra coisa Deixa eu te falar Tema Halloween, tá? Tá cheio de abóbora Aqui na ilha, velho Cara, pior que realmente Tem muita coisa Nessa ilha aqui E eu acho que Provavelmente Nesse episódio A gente vai finalizar aqui E aí No próximo Você já vai começar A mostrar Que a gente vai Limpar toda essa ilha aqui, mano Deixar ela plana Pra gente poder conseguir Iniciar as construções Do castelo, cara Vai dar trabalho demais E o primeiro passo É começar a fazer Umas ferramentas aí Né não? Então tem que agradecer Meu amigo Gabi aí Por essa aventura Quer se despedir, Gabi? Muito obrigado, gente Foram tantos dias Quatro mortes Eu tô tão feliz Eu não acredito Que eu achei É, mano Deu trabalho mesmo Só quem tava aí Com nós aí Sabe A luta que foi Pra achar esse bioma Aqui, cara Quantas mortes eu tive Quantas mortes Cara, você finalizou esse episódio Com quantas vidas? Eu com 11 O Gabi tá com 11 vidas E eu tô com 12? 13? 13, eu acho 13 13 vidas Eu morri duas vezes, galera Então é isso aí, criançada E adultos, né? Que me assistem Valeu Então é isso Valeu Falou Fui Bota uma cama aqui Finalmente, mano Não aguentava mais gravar essa porra Vai tomar no cu, mano Ô, ADM Limpa a área todinha aqui pra mim No criativo Pra mim, por favor, mano E aí amanhã eu volto Com tudo limpo Finjo que Fiquei a noite toda Fala, mano E é sobre isso E tá tudo bem, mano Não, isso aí não vai rolar, não Isso aí Você sabe que eu não vou deixar Não, não, não Claro que não Isso é antiético É, exatamente Por isso que tem um motivo aqui Senão a gente vai cair no explode Do E-Mine, hein Eu já vou fazer um O E-Mine olhando pra tela do computador Será, tropinha? Será? Vamos chamar de... Qual o nome que vai ser o lugar aqui? Em busca do castelo inexplicável Castelo Inexplicável Castelo inexplicável Eu vou pro bioma do lado aqui Pra ver se eu acho uma caverna aqui Pra ver se tem um Dima aqui Cara, se tu acha Se bem que aqui tem como usar, né Tem como ver os mapas aqui De uma maneira meio Diferent Gabi peixe, Gabi peixe Não é homem nem mulher Gabi peixe é um peixe Gabi peixe, peixe é Gabi peixe não é peixe Gabi peixe, peixe é Gabi peixe é Ó, tem uma dungeon aqui do lado Vou ver se eu vou nela aqui Pra ver se eu acho carvão Fechou, meu mano É... Vai com Deus, meu mano Só força na sua rosca Se foda, que moa, né 11 vidas O problema é seu E das suas 11 vidas É uma dungeon aqui? É uma dungeon, é F Já ouviu o parelho da desgraça Eu já vi tudo Tirozinho, chão Gabi peixe Você pra mim é puta Já deixo de enfeite Eu te olho nos olhos E já te mando um papo Se eu te pegar na rua Você vai levar um vapo-vapo Minha bateria social já foi pro saco Quero mais ter amizade não, mano Igual que é jogar Nossa, pior que esse lugar aqui é da hora Tão maneiro quanto aquele outro Sério? Você achou um lugar massa? Achei ferro já Tem uma picarita encantada de eficiência Armadura de cavalo de couro Armadura de cavalo de couro Que porra é essa? Nossa, mano Beleza Tô bem, tô bem Que sorte, nunca mais Mina? Cadê? Tem mina aqui? Nossa Quem é bicho ali? Matou O que eu queria Beleza Beleza Acabou 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 Não posso morrer Tem uma calça de proteção contra projetos Óvora eu vou levar Aqui nós temos só armadura Durabilidade, véi Durabilidade nós tem de monte Manchada de pedra Opa O que que houve chat? Achei que era clube strip Mata esses pokémons Corda Não entendi o que vocês estão falando Alô, alô chat Droga Nós temos de monte Tem um laço Não, mas já dando Caralho 14 meses nessa live Vendo a cara redondinha do Gabi E aí E aí É muito crazy aqui, pai É tudo bloco de carvão? Olha Achou a boa da boa, hein? Ué, eu não achei nada assim tão bom não Mas Tá caminhando Ah, isso é lã, não é carvão, não Ah, mano, melhor do que nada, véi Não, não, melhor do que nada Ah, essa flor aqui é a flor do Ó, aqui não tem nada assim ainda bizarro que eu queira não, mas A madeira Vamos começar a descartar o que é ruim Salve Gabudo Boing, 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 boing Mano, é lá, danja Oi Riozinho de sal O que? O que, cara? Morreu? O que foi? Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Jesus me abençoa Jesus me abençoa É, e a nossa ilha Cara, eu tô com um bom pressentimento com a nossa ilha, hein, velho Uhul Cara, isso não é uma caverna, mano Gabi, eu achei O Vale da Morte Já nomeei Que doideira é essa ali, meu mano? Você tá maluco, filho Mano, não dá Isso aqui é intancável Intancável Tanta vez que alguém fala intancável Eu só lembro do Oroxinho, viado Não tem jeito Intancável Não tem jeito Aí, ó Você tá até o pano aí Cheio de progresso Você tá escondendo É o ouro de mim, galera Meu Deus do céu Isso não pode ser diamante Meu Deus do céu Gabi, acho que eu encontrei diamante Gabi, eu encontrei diamante Nem fuder, né Ah, não é diamante Era só lodo Mas parecia diamante Parecia diamante Não, eu sei que parecia, mano Só que, tipo assim, viado Nem tudo que é É, tá ligado, mano Aí você Dá uma emocionada dessa aí E o cara acha que você tá Tá ligado Você acaba atrapalhando, mano Meio sumido Eu realmente acho que você tá certo, mano Mas, no meu ponto de vista Não é assim Gabi, nossa ilha Meu Deus do céu Gabi Nossa ilha foi tomada por monstros, velho É, picareta de diamante O quê? Picareta de diamante Dá pra mim É, picareta de diamante Não é bom Não, não Tô pegando tudo que eu acho Não é bom Meu Deus Isso aqui é a cara da troia, né não? Vamos ver o disco daqui Eita porra Treze meses já Nem lembro como conheci o Gabi Gabi pede pro Pio falar GTR do Renato E melhor que o meu Abraço, Gabriela Ficou fora Eu aqui não vou brincar de me fuder aqui Nem fudendo Sai, meu parceiro Vai pra cá Não dá nem pra acreditar que eu tô vendo a luz do dia Olha que felicidade Felicidade é o fim de tarde Olhando o mar Estou feliz para um caralho Chegando lá Longe do mundo Boa noite, Gabi Aí, ó Mano Não sei se foi muito bom Pra questão de diamante Nem recurso, né? Quer dizer Eu peguei um capacete diamante E uma picareta de diamante É isso Ok Não, eu tô fazendo uma mina de baixo aqui Pra gente ver se eu acho diamante E aí eu tô começando Eu já tô bem pra baixo aqui já Nem sei onde eu tô Pra ser honesto Mas por enquanto tá dando bom, mano Eu tô cavando aqui pra baixo Aqui, não tá aparecendo bicho Quando aparecem esses bichos aí, ó Como é que faz o... 23 meses, Gabi TMJJJJJ Tá perguntando pra mim? Não, eu tô perguntando pro chat Ah Então, pra você Se eu faço uma pergunta dessa Eu sou louco, né? Você tá de sacanagem, mano Já é Já é O que eu ia te xingar aqui É brincadeira, meu Envolve ela de ferro Hum Mas aí não vai valer a pena, não Você conseguiu ferro? Isso vem que ferro é de boa De conseguir, né? Envolve ela de ferro Olha Eu boto aqui Envolve ela de ouro Olha E vai ficar por essa mesmo A mochila tá Nossa, outra mochila Pio do céu Eu tenho outro inventário na minha mão Já é um progresso Aí é coisa boa Não, ó, mano Se você ver aqui Mano, olha quanto que eu tenho aqui Ó, dá uma olhada na live Pra você entender Calma, é que eu tô no AD, mano Pior que não é zoeira não Eu tô mesmo É que eu tô no outro PC Aí o outro PC tem Não tem Sub aí Acabou, mano Acabou Vou mostrar Cadê a mochila? Nossa Senhora Viado Poder dos mods É isso, mano Dá pra catar bastante coisa, mano Galera, eu não acho diamante Nem por um caralho É mais fácil achar meu pai Do que diamante Ah, isso aqui parece que eu voo, né? Não é isso? Pior que não é meme Pior que não é meme Não é meme Não é meme Não é meme Não dá pra JERSE O BRU XU-BIRU-BIRA-BIRU Nanananana Legal Cara, pior que os mods Colocaram um bagulho que parece muito É... Mas não é, pô, o diamante Os caras fizeram isso aqui pra trolar mesmo Não é possível Você quebra o bagulho e só ganha experiência A não ser que eu estou quebrando diamante Com picareta de pedra Pega diamante Ah, não Galera, pera aí Não, tem que ser de ferro Tem que ser de ferro Filha deus, tava achando o diamante Caralho Caralho Odeio esse jogo Cara, eu já achei muito diamante Eu achando que é lodo, cara E eu só ganho XP Vai tomar no cu Você tem que usar a picareta de ferro Pega o ferro Queima Faz a picareta E você quebra o diamante Não é possível que você fez isso Caralho, velho Ah, não, mano Parar de jogar esse jogo Oi, fam Amor, eu vou ver